O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. São normalmente transmitidos por morcegos e roedores. Para prevenir isso contra o coronavírus, lave as mãos com frequência. Sempre tape a boca e o nariz quando espirrar. Tente não compartilhar objetos pessoais com outras pessoas. Tente não fazer contato com pessoas que já estejam doentes. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. O que é o coronavírus? O que é o coronavírus?